Filmes que tiveram mortes durante as gravações. É, meus amigos, hoje o vídeo é meio tenebroso, mas interessantíssimo para a história do cinema. Antes de eu começar a falar sobre os filmes, não esquece de se inscrever aí no canal, porque isso ajuda muito e você vai poder me acompanhar com outras curiosidades, outras coisas. Valeu! Começando então com A Volta dos Mosqueteiros, filme de 1989, que é a história padrão dos mosqueteiros, que a gente já está acostumado, são três mosqueteiros, que na verdade são quatro. E enquanto eles filmavam em Madrid, o ator Roner Kinner, que fazia um dos personagens principais, sofreu um acidente fatal. Em uma das cenas, ele caiu do cavalo e quebrou a pélvis. E por causa disso, ele sangrou muito. O ator chegou a ser socorrido e foi para o hospital, mas não resistiu ao ferimento. Ele também não era tão jovem assim, já tinha os seus 54 anos e acabou não completando o filme. E agora um filme mais atual, da minha adolescência, chamado Triple X, do Van Dizion, de 2002. Nesse caso, não foi um ator que acabou falecendo, e sim um dublê do próprio Van Dizion. O dublê Hallie Hallie O'Connor, em uma das cenas de ação do Triple X, que o filme, vocês sabem, é cheio de cenas perigosas, o dublê errou o tempo do rapel e acabou caindo numa ponte, que causou a sua morte instantaneamente. E o diretor ainda colocou essa cena, porém cortando o finalzinho, né? Fazendo tipo uma homenagem ao dublê. Em Jumper 2008, que também faz parte da minha adolescência, que conta a história de um cara que consegue fazer o teletransporte. E a morte durante as gravações veio por causa desse efeito do teletransporte. Para dar o efeito, eles misturavam uma espécie de areia congelada, terra, cascalho, gelo, fazendo assim os efeitos de todo o ambiente. O decorador do set, que era o David Rich, morreu quando um pedaço de cascalho congelado caiu do set, pegando bem na cabeça dele. Eles estavam desmontando o set e o decorador morreu na hora. E junto com ele tinha o outro colega da equipe, que o cascalho também pegou nele, mas ele conseguiu sobreviver. Falando de um dos maiores casos do cinema, eu acredito que seja um dos mais famosos, do filme O Corvo, de 1994. O ator que acabou morrendo durante as gravações foi o Brandon Lee, que é nada mais nada menos que o filho do Bruce Lee. No filme conta a história de um cara que volta à vida para vingar a própria morte e da sua esposa. Em uma das cenas do flashback, que conta como ele morreu no filme, o ator acaba tendo o mesmo destino. Na cena, o personagem toma um tiro perto do abdômen e acaba morrendo. A arma utilizada era para conter balas de mentira, porém, quando foi disparado, era um projétil verdadeiro. O ator chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. E a principal confirmação do que pode ter acontecido é que, um dia anterior, a equipe testou a arma com tiras de verdade em um boneco para ver como seria a cena onde a bala iria atingir e assim poderem ver onde é que iam colocar ferimento e etc. Porém, quando eles esvaziaram a arma, um dos projetos ficou preso no cano. E no momento que eles dispararam, esse projeto saiu e pegou no Brandon Lee. O diretor ficou tão triste com a situação que ele pegou a cena gravada e queimou ali mesmo para ninguém nunca mais poder assistir ou usar para alguma coisa. Sangue de Bárbaros, um filme de 1956. Sangue de Bárbaros é considerado um dos piores filmes já feitos na história do cinema. E além disso, ele tem uma história sinistra que aconteceu durante o set de gravação. O filme foi gravado numa região militar onde faziam testes nucleares. Por causa desse motivo, 25 anos depois, 90% das pessoas que trabalhavam naquele filme tiveram câncer. 46 pessoas que trabalharam nesse filme acabaram morrendo, inclusive o diretor e os três atores principais. John Wayne, Susan Howard e Pedro Amendares. Para vocês terem noção, que não aconteceu exatamente no mesmo momento, mas foi algo que se prolongou e depois de 25 anos, muitas pessoas que trabalharam nesse filme tiveram os mesmos sintomas, cânceres parecidos e é muita coincidência para não dizer que não foi por causa da região onde eles trabalharam. The Vikings, 1931. O filme conta a rivalidade dos dois caras que caçam focas no Ártico. Eles já tinham terminado de gravar os filmes até que o diretor decidiu assim, hum, vamos adicionar algumas imagens a mais. Imagens de apoio. São aquelas imagens que complementam o filme. O diretor Varek Freestor embarcou com uma equipe reduzida em um barco real para acompanhar uma viagem de caça real. Vocês já estão sentindo que isso aí não é uma boa ideia, né? Nessa viagem, o barco acabou ficando preso no gelo e explodiu, porque ele tinha um carregamento imenso de explosivos para poder quebrar o gelo. Essa explosão imensa acabou matando 27 pessoas, inclusive o diretor e o pobre do cameraman que só estava lá para trabalhar e acompanhar ele. E agora eu vou falar que, na minha visão, é um dos casos mais chocantes do cinema. E um dos mais famosos também, que chocou o mundo todo. No Limite da Realidade, filme de 1983, Vic Morrow era Bill Connor, o protagonista que voltava no tempo na Guerra do Vietnã. Em uma das cenas, ele tinha que proteger duas crianças das tropas estadunidenses que invadiram o local. As duas crianças eram Reni Jin e Mika Jin Lee, dois atores miringues. Tudo seguia no planejado, quando no último dia de filmagem, a cena era onde Morrow tinha que salvar as duas crianças correndo no oceano em volta de explosões reais. Eles estavam usando explosões reais. Nisso tinha um helicóptero que ficava em cima, provavelmente para resgatar eles ou alguma coisa assim. Em uma das explosões, o helicóptero perdeu o controle e acabou acertando Morrow e Lee com a hélice. Ou seja, os dois foram decapitados. Reni Jin foi esmagada até a morte pela derrapagem direita do helicóptero. Os familiares das vítimas colocaram o diretor, o produtor e a empresa Warner Bros. na justiça. Sendo um dos primeiros casos de filmes com acidentes em Hollywood. O logometragem fez com que novos procedimentos e padrões de segurança fossem introduzidos na indústria cinematográfica. Garantindo a segurança dos atores, dublês e todo mundo que possa participar nos filmes. A Arca de Noé de 1928. Para vocês verem que o pessoal lá na antiguidade era meio... Michael Curtis, que era o diretor de Noé, gostava de fazer filmes épicos. Então, enquanto estava dirigindo A Arca de Noé, ele queria que a cena do dilúvio fosse o mais real possível. E o que ele fez? Jogou 600 mil galões de água em atores desavisados. E alguns atores nem sabiam nadar. Detalhe que até o câmera tentou pedir para o diretor não fazer isso. Então vocês imaginam, vocês vão lá num dia de trabalho, estão esperando uma cena, que vocês provavelmente não sabem o que vai acontecer. E quando vê, desce 600 mil galões de água. O resultado dessa ideia brilhante foi... Três mortos, uma pessoa perdeu a perna e inúmeros feridos. E o mais surpreendente de tudo é que eles usaram a cena no filme. Na cena é possível ver o desespero dos atores, que tentavam se segurar em qualquer objeto para tentar se salvar. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, dar o seu joinha, me acompanhar aí que eu vou trazer outras curiosidades e tudo do mundo do cinema, jogos e séries e cultura pop que nós amamos. Um beijo!